Música Oi Simers, sejam bem-vindos a mais um episódio de Not So Berry aqui do nosso canal de Nessa Gamer E estamos exatamente onde paramos no episódio anterior, como vocês podem ver, a nossa Kathleen está aqui na casa da vizinha Gente, eles fizeram uma bagunça completa no episódio anterior, assistam lá, se você não assistir vai aparecer um cardzinho Clique no cardzinho e assistem lá, vocês vão ver, vocês vão conferir Eles não nos deixaram dormir, né, porque de tibaraquia da perto abertorado Eles não nos deixaram dormir, ficaram escutando música a madrugada todinha Estou procurando agora o som aqui, não um encontro, não sei onde eles reviam essa parte desse som depois Sinceramente não sei, a gente é uma casa super fofa, super bonitinha, super colorida, gostei E assim, eu vim até aqui visitá-los para brigar com eles, óbvio, né, para sermos detestados Porque precisamos ser detestados por mais um vizinho, vejam só Mas, o Akira me liga, perguntando se eu quero ir até a casa dele E é isso que vamos fazer, vamos passar o tempo com Akira Tá, estamos aqui na casinha de Akira Akira quer passar tempo conosco, gente É porque ele sabe que pode ter neném a qualquer momento, ó Dar a luz a qualquer momento, então Ele quer um pouquinho do nosso amor Um pouquinho do nosso carinho Ela nem trocou de roupa, coitada, não deu nem tempo, ela está com sono E eu faço o que? Eu posso dormir? Vamos até a casa do Akira aqui, ó Posso tirar um cochilinho aqui na casa dele, gente? Eu posso ser detestada por você? Ai, eu não queria ser detestada por você, eu queria ser detestada por outro, né Ai, pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui? Que louca da coberta Vamos aqui, trajes, trocar de roupa Eu vou colocar nela essa roupinha aqui, que é tão bonitinha Eu sei o que eles estão conversando Ela tem que ser travessa, né Vai faltar ser detestada por dois, sim E tem que conseguir mais descobertas, gente Meu Deus do céu Vamos vir aqui O que temos aqui de legais? O que temos aqui de legais? Quem é você? Gracinha Adolescente É uma menina Não, menina, não sei Gracinha, gracinha, não sei Gente, olha O passadera ficou maior ainda com essa roupa, gente Que legal Opa, bonita Ah, Akira Sinceramente, eu acho que seria mais legal se a gente fosse pra algum lugar, Akira Não se a gente ficasse aqui, Akira Tá, tá, tá chato É dia da colheita Eu vou tirar a colheita, gente Eu vou tirar até as duas da manhã Não vai dar mais tempo pra gente mesmo Então eu vou tirar aqui Desculpem Desculpem, Mê Ela foi lá pro cantinho, gente Pelo amor de Deus Vamos passear com eles, gente Vamos viajar com eles Vamos pra algum lugar Porque aqui tá furada É aqui Vamos pra outro lugar Porque aqui Ela vai devolver, né, gente Ela não vai roubar isso aí, né Pelo amor de Deus Devolva aí, mulher Ah, tá Ela é boazinha Devolveu Ninguém viu ela pegando Mas ela devolveu Vamos lá Vamos dar um passeiozinho É aqui mesmo É aqui O Akira fica achando que a gente vai ficar só com ele Vamos ficar é de paquerinha, amorzinho, bebezinho Não, viu Nananina, não E eu vou colocá-la aqui pra vir aqui Vamos ver aqui Vamos pedir bebida Pedir bebida para grupo Ela pode ficar famosa Epa Por quê? Ah, creme e cola Vai lá pedir creme e cola É porque, né, gente Melhor seria chamar por encontro Leva a gente lá pra casa dele Com uma furada daquela E com um monte de gente lá dentro ainda Na estrada para a fama Agora os Sims podem se tornar celebridades Há muitas formas diferentes De se tornar uma celebridade Ah, tá bom Tá, vamos tentar se tornar celebridades, então Como cientista Que legal Vai ser bom Cadê o nosso Akira? Akira? Akira tá vindo, gente Vamos dar atenção pra ele Eu não sei não, gente Mas eu tô achando que a nossa Roxy vai ter bebê neste episódio Ai, gente Eu não sei o porquê Olha só Ela tá aqui pra ela dar luz a qualquer momento Então, creio eu Gente, é quem tá aqui Olha quem está aqui O barulhento Moça, eu posso ser detestada por você Moça, eu preciso ser detestada por alguém Ah, gente Eu não sei se eu quero que ela seja famosa não, viu Coloquei esse negócio de fama Mas Eu não sei se eu quero que a Roxy seja famosa não Eu acho que não Ah, tá dando super bem com a gente Não quero brigar com ela não Vamos convidar o Akira pra passar a noite conosco Porque eu tenho certeza que eu vou ser bebê neste episódio E eu quero que o Akira esteja conosco em casa Pra nos levar até hospitais Oh, tranquilo Posso passar a noite, que legal Que legal Que legal Você vai passar a noite conosco Clara Mas já pensou E todo mundo ficar atrás dela assim Como celebridade Eu acho que não Não, só porque apareceu O portilho de celebridade Mas eu não quero não Gente, eu preciso ser odiada por um sim Mais um sim Gente, tem uns sims diferentes Bonitos por aqui E ela tá desconfortável Ela precisa do banheiro Gente Vou usar o banheiro Vou usar Vou usar Corra, mulher Corra, mulher Corra Corra E ela trabalha Amanhã ela trabalha, gente Ela trabalha pela manhã Jesus, e agora? Ela trabalha pela manhã, amores Que coisa, não? Pega uma coisa pra comer É Pedir comida E o que é isso? Pritel céu Sei lá como é que é o nome disso aqui Não sei Não temos mais moranguites Sei lá como todos os moranguites Espero que dê certo E onde tá tocando música Eu posso mudar a caixinha de som Colocar pop Vamos ver Ouvir música retrô Não Eu queria cantar pop Depois vamos sentar aqui Do lado do nosso amor Sentar ser em conjunto Ha ha Nossa, deixa eu ser detestado pra você Não te conheço mesmo Como que é seu nome? É Vivam Nossa, a criança tá quase morrendo ali Gente O que é isso? Tanto gente Na porta do banheiro aqui Ai, Jesus Amado Como é que eu quero ser detestado Gente, já entrou em trabalho de parto Gente O que eu falei pra vocês? Gente Entrou em trabalho de parto O Orxie está estourando de ansiedade Para conhecer seu novo bebê E agora, gente? Entrou em trabalho de parto Gente É agora Bebê É agora Será que é uma menina? Será que é um menino? Bom, gente Vamos levar ela pra Ter bebê no hospital, né? Ó, podemos ir pra casa Cadê, gente? Ter bebê no hospital É Acompanhar Não acompanhar Acompanhar E quem vai como acompanhante? O Akira E cadê o Akira? A Akira já vazou, né? Na neblina Akira Vem aqui Akira Tá cagando Tá mijando Vixe, Maria Vai ser igual Wesley Jesus É outro Ah, vamos, gente Vamos ter bebê no hospital Fazer o que? Ela vai comer Sim Ela vai comer Porque ela tá com muita fome Coitadinha E chegamos aqui no hospital Eita, Akira Tá loucão, Akira Akira Tá Por essas e por outras Amores O que ela vai fazer, gente? Assistir as irmãs estabanadas Não, mulher Vem até aqui, Benção Vamos registrar-se na recepção Você vai ter um bebê Você vai ter um bebê, mulher Gente, tomare que seja menina Tomare É a primeira vez, amores É que eu vou ter bebê aqui Gente, a mulher saiu Eu não acredito nisso Eu não acredito Eu não acredito Viro pra vocês que é a primeira vez Que vamos ter bebê na noite Sim As minhas sims nunca Nunca tiveram bebê À noite Na madrugada Que nem aqui, à meia-noite Nunca Para, meu Para de ser louco Vai Gente, por favor Alguém me atenda Eu preciso ter bebê Gente do céu A pobrezinha vai morrer ali, gente Meu Deus, você está aparecendo no hospital público Eu preciso ficar um ano lá E eu atendo Eu atendente aqui Começou o telefone Eu não acredito ter bebê E olha só A Rubi está super combinando conosco Né, gente Eles ajudaram aqui Tomare que seja menina, gente Tomare que as melancias Que comemos hoje Dê certo Hoje não Ontem, né No episódio anterior Tomare, gente Gente, eu estou muito ansiosa, gente Eu estou super ansiosa para saber Estou super ansiosa O que será do bebê da nossa Roxy, gente? Ai, meu Deus O coração já fica a mil Ai, amores Dedinhos cruzados, amores Que venha A geração vermelha A segunda geração Do nosso Not So Very Né, eu espero que seja Olha, gente Que loucura Eu espero que seja uma menina Mas se for menino também Não tem problema nenhum Dá para a gente fazer As mesmas coisas com o menino Mas é porque É o coração daquele De menina, né, gente Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tomare que dê tudo Certo Tadinha, gente Olha que dó E aí, gente Deu aquela travadinha básica Isso é sinal de que Parabéns É uma menina Roxy Acaba de dar à luz Uma menina O bebê precisa de um nome Que nome você quer dar a ela Bom, amores Eu tinha dito a vocês Que o nome seria Helena Porque eu sempre tive vontade De ter uma bebezinha Com o nome Helena Ainda não tive Então o primeiro bebê Né Nessa nossa geração aqui Né Das nossas gerações De Not So Berry Vai ser Helena A partir do próximo bebê Tá Da terceira geração Eu já começo a deixar opções Para vocês escolherem Nomes para os bebês Tá bom, amores Não fiquem bravos Não fiquem tríde Mas eu quero que seja Helena Que seja bem-vinda A nossa Helena E graças a Deus Gente É só um Babazinho Só um Só um Eu já fiquei Meia assustada Aqui já Vamos balançar Helena Esperando na fila Esperando na fila O que? Vai aconchegar A Heleninha lá A Heleninha tá aqui E a barriguinha Da já ficou chapada Né, gente É bem rápido Né Bem rápido Que fofa Gente Nossa Helena Já se foi Né No passe de mágica Meu Deus E vamos voltar Para casa Né, gente Vamos voltar Para casa Vou levar o Akira Comigo Porque eu quero Que o Akira Conheça a nossa Helena Ninguém mandou ele fugir Ele fugiu Porque ele quis O que ela vai fazer Aqui, gente Que beberam o que, mulher? Vamos para casa Ai, que felicidade Que eu tô, gente Cadê a nossa Helena? Olha, gente Colocaram bem Nosso quarto Ai, eu vou deixar Aqui temporário Já que a Heleninha é pequenininha Né, gente Ela é muito linda Vamos trocar a fralda da Helena Vamos balançar a Helena E vamos alimentar Amamentar Ai, gente Que linda Opa Que linda Nossa Heleninha Gente Que fofa E ela deveria Estar com uma roupinha Vermelha Vou ver se eu coloco Conteúdo personalizado Para recém-nascidos Né, para a gente Já colocar a roupinha Vermelha Já para ela ser Vermelhinha Desde que nasce Ai, gente Ela quer mamar, viu? Ela não quer que fique Balançando ela muito Aí, não Dá logo mamar Para a benção da neném Dê logo, mulher Dê logo, mamar Era para tudo Estar vermelho aqui Nossa, amarela Tia, se amarela Não é agora Ah, deveria deixar A gente vir Por que não, né? Por que? Cadê a Akira? A Akira não veio Deve estar dormindo Aquela benção O diacho de homem, viu? Depois ela vai Deixa eu ver Ela vai colocar aqui No bercinho E vai comer alguma coisa, gente Porque ela está com fome E eu vou pedir Para ela fazer uma salada Porque ela é vegetariana Vocês sabem disso muito bem Uma salada verde Porção única Para poder comer Vou parar de ficar Fazendo um monte de comida também Deixando na geladeira Porque A geladeira fica cheia Só de baboseiras E olhem só Deixa eu ver se ela Trabalha hoje Sexta-feira Trabalhem, gente Ela tem trabalho Será que fica com quem A nossa Helena, hein? Heleninha vai ficar com quem Helena? Não sei E ela precisa conseguir Seis descobertas Tá O que é isso aqui? Ah, tá Certidão de nascimento Nossa Helena Então eu vou colocá-la aqui Cadê? Aqui Certidão de nascimento A Heleninha Tá ali Bonitinha Fofinha Ah, tá desconfortável Você tá desconfortável Com o que, moça? Me diga Deixa eu ver O que eu acabei de comer Eca Será que alguém realmente Come esse tal De bolo de fruta? Ah, vai Você também é muito chato Foi o que ela comeu Antes de, né? Sei lá Eu não sei Ela vai ficar um tempinho Aqui assim Uns nove minutinhos Daqui a pouco para Vou desligar isso aqui Desligar Porque, né, gente Isso é loucura Fica com esse negócio Ligado aí Ah, ela vai Ela com a serinha de ouvedo Ela é muito parquinha Serinha de ouvedo Ovidosinho Ovidão Eu quero colocar ela Pra dormir Eu quero ver Como é que vai ser isso aqui Ela atingiu Ela atingiu Nível 2 Em culinária Tá indo bem Ela tá triste Por que ela tá triste? Horror Horror do quê? De fracasso em um feriado Ah, tá bom Viu? Tá bom Fracasso em feriado Bonita Falando em feriado Gente Aqui para nevar Ainda vai dar Aquela demoradinha E tal Vou ver o que eu posso fazer Pra gente poder comemorar Aqui o Natal Com a nossa Roxy Junto com a nossa Eleninha Que tá aqui Tá de boa Tá na lagoa Tá suave Na nave Vamos mulher Come isso aí Pra dormir Descansar lá Porque Você tem um dia de trabalho ainda Tá? Eu penso Porque você teve filho Você não vai trabalhar Você vai trabalhar Vai trabalhar duro Duro Durinho Durão Vai lá Ela vai dormir Gente Deixa ela dormir E assim que ela acordar Pela manhã Eu retorno aqui Com nossos vídeos Vê como sempre Vocês sabem como é que é E acordou A nossa linda Roxy Porque Eleninha Está chorando Eleninha Precisa trocar a fralda Ela não vê a hora Da Eleninha Crescer Vocês viram lá Ela pensando em bolo Né gente Vocês viram Ela vai usar o banheiro Depois ela vai vir Trocar a fralda de Eleninha Porque Eleninha Ah vai lá Trocar a fralda primeiro Ai meu Deus E vamos alimentar Amamentar Eleninha vai crescer Só de amamentação Ela não vai ir Para a mamadeira Tão cedo Vamos dar uma conversada Com a Eleninha E bora ir ao banheirinho Vamos usar a privada Ok Como eu disse para vocês Né gente Como eu não tenho como Editar Sem nascidos Eu vou ver se eu coloco Um moldezinho Para colocar uma roupinha Vermelinha Elen Tá O bercinho Pera aí O bercinho Eu acho que posso trocar a cor Eu posso trocar o berço Mas vamos ver aqui Que cores que tem desse berço Aqui gente Melhor colocar a rosa Né do que deixar Amarelo Porque não tem nada a ver Né Cadê Vamos ver se temos algum Berço Conteudinho personalizado Aqui não Amores Eu não baixei Berço Conteudinho personalizado Deixa isso aí mesmo Tá Pelo menos Dei uma melhoradinha Aí Oh Que lindo Eu acho que ela Ela não trabalha hoje não Gente Devido a ter tido bebê Eu acho Ela se bem que fala Que daqui a quatro horas Não sei né Vamos ver Vamos ver E chamou a Akira Para vir aqui Aquela bênção Do Akira Convida ele Para o lote atual Já deixou aqui Tudo ligado Depois ela vai vir A conta O terror De terror Vou desligar E outra Vou desligar Essas luzes aqui Ah não Deixa Deixa as luzinhas ligadas Lá Até problema Da luz ligada Eita gente Por que que Deci está fazendo isso A louca Conversando no banheiro A louca Trocando ideia No banheiro Gente O Akira Chega logo É Akira Venha conhecer Tua filha Viu Akira Ele ainda nasceu E tu não veio Até aqui Será que temos alguma coisa Aqui nas caixinhas De correio Não Não temos nada Aqui gente Ah Eu ia brigar ali Mas A mocinha sumiu Vocês viram Que loucura Vai lá Vai lá Roxy Apresente ele Na pra Akira Fala Akira Meu amor Entre Ah também Akira é É sem graça Né gente Ele tem a chapa Por que que não entra A Helena está nem aí Ele não está pensando Eu vou arrumar a casa toda Antes que A Helena não gente A Rux está pensando Se eu vou arrumar a casa toda Antes que a Helena acorde Olha que bonitinho A Akira está nos ajudando Mas a Akira não fica pensando Você que eu vou Fazer você para morar conosco Não que eu não vou não Tá Ali a lixeira Que magnífico Bom E ela precisa aqui Para o trabalho dela Gente Mas Uma descoberta Deixa eu ver Analisar coleção Ah vamos analisar aqui Para ver se a gente Muda isso aqui Desse Cidrolino 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 Vamos analisar O cidrolino ali Vamos ver se aparece Alguma coisa Para a nossa coleção A más Olha só gente As coleções faltam 3 6 7 8 9 Vai ser bem Rapidinho Isso aí Para a gente Nem sem vocês Só porque eu tive a Helena Mas a Helena Vai se desempenhar Aqui Como não Nosso trabalho Vamos continuar Se desempenhando Nosso trabalho E cadê Akira Não foi ver sua filha Akira Cadê Akira Akira tá aqui E não Gente Não vou trazer Akira Para morar comigo Não 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 Ah e aí E aí O que que deu Sucesso na análise A análise gerou informações úteis sobre este elemento É isso Isso aqui Irônio Mandar para conselho Ah também Eu quero mandar Vou mandar também O que que é isso aqui Peça aprimorada Posso mandar Não Só que eles Ah tá Às vezes eu vou mandar Eu vou mandar E vou pedir pra ela ler aquele livrinho Gente Cadê o livro que ela tava lendo Ela vai Ler o primeiro unicórnio Ela vai ler pra ela Achar uma outra descoberta Pra ela encontrar Uma nova descoberta Olha lá Isso aí Melhor ainda Nosso desempenho Num serviço Foi enviado Foi enviado Ok Né gente Temos que sair bem E Elenia não nos dá trabalho Gente Ela não nos dá trabalho Ela fica aqui de boinas Na lagoinas Olha só Tá aí dormindo Né Essa segunda Sei lá né O expediente do Roxy Começa cerca de uma hora Ok Vamos Roxy Descobre essa descoberta Descobre essa descoberta É boa né Vamos até essa descoberta E vamos ver o que que vai dar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Descobrir alguma coisa Não sei Vai mulher Até as 10 E os gnominhos ainda continuam aqui Para de ficar de beijoquinha Mulher Vai logo Vamos pra mais uma descoberta Isso vai Pera aí Não gosta de beijar 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 Taca-lô 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 Beija-beja Gente Vê pra você Lê lá Quer dormir O parto foi difícil Né mulher Mas a vida É quando você doa Tá Ela vai continuar Lendo ali Né Mas não vai dar tempo Porque já vai dar o expediente Dela E é lógico Que vamos acompanhá-la No seu expediente Né gente A Kira vai ficar aqui Cuidando de Helena Ele não acordou Não tá chorando Tá de boa E a Kira vai ficar aqui Porque a Kira é pai Né Bora acompanhar Ok gente Dia de coleção O laboratório está ficando Sem suprimentos Você precisa coletar Mais espécimes Para que o laboratório Continue suas pesquisas Fique de olhos bem abertos Mas não vá Deixá-los secar Ok Gente Olha a roupa Que ela colocou Ai que louca Gente Pelo amor de Deus Como que você vem Trabalhar com uma roupa Dessa mulher Vamos trocar Nosso traje Aí vai Coloca Esse trajezinho Que eu acho lêndio E maravilhoso E Helena Foi mandada Para a creche Bom amores Então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado Desse episódio De Not So Berry Aqui do nosso Canal Da Nessa Game Vocês viram Ai A nossa Rox conseguiu ter Uma meridinha Helena Muito obrigada A todos vocês Que me deixaram Dicas E agora Vai ficar Tudo mais Complicado Mais difícil Sim Mas a gente Vai conseguir Sair dessa E vamos conseguir Concluir a nossa Geração da Rox E começar A da Helena Muito obrigada A todos vocês Que assistiram o vídeo Até aqui Se você é novo Por aqui Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo Se você está gostando Da nossa Série de Not So Berry Aqui do canal Deixe aquele apoio Deixe seu like Gente Porque ai Eu vou ver Que vocês querem Que eu traga Mais episódios Um super beijo A todos vocês E tchau Tchau